FUNDACIÓN FUNDACIÓN BIGOT FUNDACIÓN BIGOT FUNDACIÓN BIGOT ENCUENTRO CON Que a liberdade não conheça um só povo, que não tenha ouvido seus cantos, sua música. Mas o que talvez se perdeu de vista é que com esta agrupção se inicia, em os anos 70, um processo de difusão da música tradicional venezolana sem precedentes. De fato, Um Só Pueblo é o primeiro dos grupos de projeção que convierte sua atividade em um fenômeno de público massivo. Por grupo de projeção se entende aquelas formações de músicos dedicadas à recopilação, reprodução e projeção do sustrato tradicional. Um processo que vai desde o contacto directo com os cultores populares até o espectáculo no escenario ou a gravação discográfica. Um Só Pueblo tem o rigor de este processo ao longo de toda a sua existência e pese aos mudanços que experimentou nas distintas etapas de sua trajetória artística. Dichas etapas são diferenciadas por os integrantes do grupo para o entendimento do seu próprio devenir. Uma primeira etapa é a dos anos de aprendizagem, formação e profissionalização. A segunda se inicia quando o grupo entra em contato com o mundo do espectáculo, o escenario, o disco, a televisão. A terceira etapa é a da maduração da sua própria personalidade artística. Em todas elas, os irmãos Querales, Florentino, Jesus e Ismael, se mantêm como líderes e núcleo da agrupção. A influência que tem um só povo, se devemos... A Teo Capriles, meu pai. Eu lembro que desde muito pequeno, o viejo, como dizíamos nós carinhosamente, se ponia com um cuatrico, como ele o chamava também, a tocar música venezolana. Sentado no sillão da sala, e eu, muito pequeno, viéndolo e me interessava, como cantava, a maneira tão saborosa como cantava. Todas as tardes, o viejo agarrava seu cuatrico e se ponia a cantar música venezolana. Com essa grande influência que nos deixou o viejo, começamos e formamos um grupo. Conocimos a Sorena Valdivieso, nossa gran querida Sorena, que em paz descanse. Se interessou também no projeto que estamos começando. Começaram os viajes de investigação. O primeiro viaje, recuerdo muito claramente, quando conhecemos a Francisco Pacheco. O fizemos Ismael e Sorena, foram ao Pueblo de Cata, no estado de Aragua, e conhecieron a Pacheco. Aí se completou a questão. O que é? Tem um pincel no pico, aí eu vou, minha amiga, eu pinto. Em primeiros anos da década do 70, nós conformamos uma agrupção que chamamos Latinoamérica é um só povo, e que se reunia em casas de amigos a fazer música. Este grupo tinha um repertório latino-americano e na música venezolana era minoria absoluta. Nós começamos a sentir uma preocupação, pois o repertório de música latino-americana era muito variado. Começamos a viajar e nos dimos conta da riqueza musical deste país e decidimos então dedicarnos de lleno só a música venezolana, deixando o repertório de música latino-americana. Se apresentou o problema do nome do grupo, já veníamos com Latinoamérica é um só povo, e então como não íamos fazer mais música latino-americana, obviamente este grupo, este nome já não encaixava no grupo. Depois de muito tempo de discussões, buscando um nome novo e não encontrando nenhum que nos satisfacesse, decidimos então eliminar a palavra latino-america do nome de Latinoamérica é um só povo e deixamos o nome de um só povo. O primeiro contacto com um só povo, o fiz através de Ismael Querales, Sorena Valdivieso, Toñito Valdivieso, irmão de Sorena e essa grande glória do deporte venezolano, Don Teo Capriles. Les canté parranda, cantamos uns cuantos golpes e isso, quedaron encantados com o que eu mostrei e, ademais, eles me mostraram parte de várias canções que eu já dominava como música venezolana. Bom, de ali para mim foi um orgulho pertenecer esta agrupção que é um só povo, já são 20 anos em este trabalho e recuerdo que uma das canções que há bastante tempo, que tem muito tempo dentro de um só povo, é uma canção que cantava minha avóela e minha mamã, minha mamã foi Pablo Elvira Crocker, minha avóela Santiago Fiol, que se chama La Matica, que vamos aprovechar a oportunidade para escutarla neste momento. Nós vivemos debaixo da matica e nós vivemos debaixo da matica, verano com ela e ela verdecita, verano com ela e ela verdecita. Nós vivemos debaixo da matica e nós vivemos debaixo da matica, verano com ela e ela verdecita, verano com ela e ela verdecita. Nós vivemos debaixo da matica e nós vivemos debaixo da matica, verano com ela e ela verdecita, verano com ela e ela verdecita, verano com ela e ela verdecita. Nós vivemos debaixo da matica e nós vivemos debaixo da matica, verano com ela e ela verdecita, verano com ela e ela verdecita, verano com ela e ela verdecita. Não há mulher, não há mulher que me cause herida, não há mulher que me cause herida, que os sufrimientos me dão força e vida, que os sufrimientos me dão força e vida. Nós vivemos debaixo da matica e nós vivemos debaixo da matica, verano com ela e ela verdecita, verano com ela e ela verdecita. A ideia de investigar a cultura popular tradicional venezolana e concretamente a música tradicional venezolana é uma ideia clave que acompanha ao grupo desde a sua fundação. O outro elemento também importante é a inquietude de tipo musical que já tinham muitos dos membros de Un Solo Pueblo, concretamente os irmãos Querales. Então, uma das virtudes de Un Solo Pueblo vai ser tentar conhecer mais profundamente o que se difundia como música venezolana, em este caso a música venezolana, verano? Ir mais além, é a dizer, conhecer os outros gêneros de música venezolana que nós conhecemos através das investigações que se haviam feito, verano? E convertir-se em um grupo de projeção. Então, esta creo que é a razão por que Un Solo Pueblo vai ter a projeção que segue tendo 20 anos depois. Eu tenho interesse, verdadeiramente, de ligar a música popular porque é o primeiro grande alimento da cultura escolar. A mí me parece que a raíces do folclore é o fundamental na ensinança da cultura dos povos. E a construção de negros como eu, tratem de jerarquizar valores. Eu diria que até um tratado pequeno popular de axiologia, uma canção socio-antropológica, porque é a liberdade quando, digamos, em Paují de Piedra, sobre a rama altanera, se passeia con Don Aire. E sou livre como o aire que não conhece fronteiras. Estamos vendo Encuentro Con. Estamos vendo Encuentro Con. Tras os anos iniciales em que a agrupção definiu sua linha artística e completou sua etapa formativa para enrumbar-se definitivamente para o estudo e a interpretação do repertório tradicional, começou um processo de popularização que seria indeteneível. É assim como Un Solo Pueblo se vê ante o reto de confrontar-se com um público crescente que não tarda em convertir-se em um fenômeno masivo. Tal circunstancia les plantea a necessidade de desenvolver novas capacidades. E é assim como a qualidade interpretativa que já os caracterizava e distinguia como grupo de música venezolana, habrão de sumar o conhecimento e as técnicas do escenario tanto para as presentações em vivo como para as actuações em nos medios audiovisuales. E a partir do que é a melhor forma de ser conhecimento, mas que não tem novas capacidade de ser conhecimento e as técnicas do escenario de música. E a partir do que é um maquina artística e as técnicas que só você vai para as educar-se com o reto de вопросы do escolar. E a partir do que o que é uma derrubação do escolar. Estranho, entre comillas, a música venezolana. Um só povo desde há vários anos incorporou esses instrumentos porque pensamos que, como todo processo que se dá e se dá na história da humanidade, nenhuma cultura é estática e qualquer jovem de qualquer cidade como Caracas incorpora os instrumentos que tira na mão ou os instrumentos que poderiam utilizarse em qualquer música. O que importa seria, quizás, como tu interpretes esa música. E a partir do ano 80, 79, 80, gravamos um terceiro disco que foi o que nos deu o contacto com o público masivo. O tema que pegou através dos medios de comunicación e que deu a conocer ao grupo e o hizo popular. E esta experiencia con este público masivo que tamén aumentou as frecuencias das presentaciones en boa medida, nos hizo obviamente entender que había que asumir o problema do escenario. Había que entender e aprender como manejarse no escenario, como tratar ao público masivo, como manejar as técnicas do escenario. Entrar en contacto con a televisión, con a radio. Todo isso faz que um só pobo madure em um área com a qual nunca havia tenido contacto. De maneira que isto vem como enmarcándose dentro de uma primeira etapa que termina com o tema que nos hizo popular através dos medios de comunicación, que é o Cucu e que alumbra, uma parranda que recogimos no pueblo de Cuyagua. En la generalidade, todas as canções de um só pobo han sido exitosas. Pero eu considero como afortunada o Cucu e que alumbra. É uma realidade tangible, un Cucu, unha luz que desciende, que anda. Eu quise facerla com um pouco de luz interior, facerla intangible nos versos quando nos dizíamos Eu tenho um Cucu que nadie o ve. Que nadie o ve. Que nadie o ve. Que alumbra a minha mente e enciende a minha fé. Que alumbra a minha mente e enciende a minha fé. Agora, há uma coisa muito particular. Eu queria fazer um homenagem a sua mamã, Paul Evira Crocker, a mamã de Francisco Pacheco, e estava presente entre os versos, muito bem, com outros versos que se veniam construindo atrás de mim, mas, digamos, fatalmente. Su mamã murió en esos dias que se estava fazendo a gravación e alcançou agora como anécdota, alcançou uns seis dias de importância tan grande, aunque seja para o grupo, seja para nós mesmos, que ele canto o verso escrito presente e passado com uma grande ternura que era a sua mamã, com um nome bellíssimo. Paul Evira Crocker, um verso em oto silbo. Ou seja, seu nome já era uma poesia. Paul Evira Crocker foi luz e canção, Paul Evira Crocker foi luz e canção, foi luz e canção, levava o cocuyo em o coração, levava o cocuyo em o coração. Vámonos muchachos, a correr sabana, vámonos muchachos, a correr sabana, a correr sabana, é o cocuy que alumbra toda a bostaña, é o cocuy que alumbra toda a bostaña. e o cocuy que alumbra toda a bostaña. E o cocuy que alumbra e o cocuy que alumbra toda a bostaña. E o três personagens, o fogo infinito, o três personagens, o fogo infinito, o fogo infinito, o nicasio pajar, o pombo e teodorito, nicasio pajar, o pombo e teodorito. Vámonos muchachos, a correr sabana, vámonos muchachos, a correr sabana, a correr sabana, é o cocuy que alumbra toda a bostaña, é o cocuy que alumbra toda a bostaña. Entrada a la década de los ochenta, un solo pueblo aprovecha el impulso de los éxitos para crecer artísticamente y ampliar el radio de su actividad creadora. A los dos videoclips que se realizaran para la época, se suma un largometraje dirigido por Manuel de Pedro, titulado Un Solo Pueblo, la primera película musical venezolana. Hacia 1987, el arraigo del grupo en el público es incuestionable. Temas como Woman del Callao irradian el arte de un solo pueblo hacia países hermanos, al despertar el interés de músicos extranjeros como los dominicanos Juan Luis Guerra y Wilfrido Vargas. Como muchísimas de las formas musicales que identifica en este país, el calipso cumplía por su forma o su concepto de interpretación, cumplía con las exigencias del consumo local. Nosotros, desconociendo esto, interpretamos el calipso de una manera muy personal. Y en una oportunidad que visitamos Puerto Rico y conocimos a Don Titecure Alonso, él hizo un comentario que nos hizo entender a su vez que nosotros habíamos nacionalizado el calipso. Lo habíamos introducido en el mundo hispano porque el calipso se conocía en las islas de habla inglesa. Y ellos, aunque lo conocían, como que no lo asimilaban. Este elemento es importantísimo para entender que es necesario lograr la internacionalización de la música. No es necesario desvirtuarla, pero sí lograr un sonido como el que ejemplifica el calipso, en este caso Woman del Callao. Tiene mucho heart Tiene mucho tenfo Tiene mucho down Woman del Callao Tiene mucho heart Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del Callao Tiene mucho down Woman del Callao Tiene mucho down Woman del Callao Música Música Comienza la década final del siglo Y el éxito de un solo pueblo No puede estar más afianzado A la eclosión del fenómeno de público Seguía ese proceso Que el periodismo ha dado en llamar Internacionalización Ante la sucesión de tales acontecimientos Los integrantes del grupo sintieron entonces Que después de 15 años de actividad intensa Había llegado el momento de la reflexión De la maduración Un solo pueblo durante estos 20 años Siempre ha mantenido su filosofía De interpretar la música venezolana De darla a conocer Y de tratar de estimular a otra gente A que lo haga Un solo pueblo se ha mantenido fiel A ese concepto de proyectar Y de dar a conocer Y de hacer participar sobre todo a la gente joven Cosechando su tradición Conservándola Y enriqueciéndola por supuesto Y tratando de crear Y recrear esta música venezolana Dentro de la etapa de decantación Y maduración Que actualmente vive el grupo Nace como una extensión De un solo pueblo La canturía popular venezolana Consagrada a recuperar El repertorio tradicional De la música vocal navideña del país Un solo pueblo Un solo pueblo es un grupo Que interpreta música de todo el país A raíz de que algunas canciones Como el Cocuy, María Paleta Corre, La Guadalca O sea, se van a conocer Por los medios de comunicación Específicamente la radio Un solo pueblo Tuvo que comenzar a interpretar En sus conciertos Casi exclusivamente las canciones Que la gente comenzó a oír por la radio Y tuvo que dar un poco a un lado Todas esas otras formas musicales Que un solo pueblo también interpreta Como son los cantos de velorio Toda la música que tiene que ver Con la tradición religiosa popular Y para no dejar esto de un lado Decidimos crear un grupo Integrado por la misma gente De un solo pueblo Que se llama Canturía Popular Venezolana La canturía popular venezolana Grupo nacido en el seno De un solo pueblo Es muestra tangible De la fidelidad De estos músicos A los principios que hace dos décadas Los inspiraron a rescatar El riquísimo legado musical De la tradición venezolana Cantemos alegre porque ella nació Cantemos alegre porque ella nació El Dios de Dios, hombre, nuestro salvador El Dios de Dios, hombre, nuestro salvador De cuna, un pecerre, su nacimiento La mula y el buey, mi acompañamiento De cuna, un pecerre, su nacimiento La mula y el buey, mi acompañamiento Nació en un pajar, siendo soberano Nació en un pajar, siendo soberano Para dar ejemplo al género humano Para dar ejemplo al género humano San José y la Virgen no tienen consuelo Se ha perdido en mi FUNDACIÓN VILLEMENTE 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 Legenda Adriana Zanotto